Faltam 399 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Hoje a tocha olímpica foi apresentada ao mundo. Um dos símbolos mais tradicionais das Olimpíadas, a tocha vai ser acesa no ano que vem e vai percorrer várias cidades do país. Na cor branca e cheia de curvas, com detalhes e cores que expressam a natureza exuberante do Brasil, essa é a tocha olímpica Rio 2016, apresentada pouco mais de um ano antes do início dos Jogos. Essa tocha, ela entra para a história com muita força, muita energia e muita representação dos grandes signos da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Ela é mais brasileira, com certeza, por ser nossa e por ela ter essas cores nossas, ela tem um design lindo, ela é leve, ela é clean e tenho certeza que vai carregar toda essa esperança, essa motivação toda que o povo brasileiro tem de natural. Então, com certeza, é mais bonita. Durante o lançamento, o público teve a oportunidade de conhecer bem de pertinho a tocha do Rio 2016 e até tirar foto para guardar a recordação desse, que é um dos símbolos máximos dos Jogos Olímpicos. No ano que vem, o tradicional revezamento da tocha vai percorrer 20 mil quilômetros de norte a sul do país durante os 100 dias que antecedem o início dos Jogos no Rio. Ao todo, o símbolo olímpico vai passar por cerca de 300 municípios e pelas mãos de 12 mil pessoas. Como manda a tradição, a tocha vai ser acesa em Olímpia, na Grécia, berço dos Jogos, em maio de 2016. Depois, segue de avião para o Brasil. Por aqui, o ponto de partida do revezamento será Brasília. A partir daí, segue pelo centro-oeste, viaja para o nordeste, norte, sul e, por fim, a região sudeste. O ponto final é o Maracanã, palco da abertura dos Jogos no Rio, no dia 5 de agosto. Ao participar do lançamento da tocha olímpica, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil estará no centro das atenções do mundo. Estamos confiantes que nós vamos responder à altura o desafio que nós recebemos. Nós vamos fazer com grande competência, com hospitalidade, uma Olimpíada histórica, que vai assinalar uma página de paz, prosperidade e entendimento entre os povos do mundo. E também uma página muito importante na história do nosso povo. A presidenta também anunciou que, no mês que vem, estão previstos 45 eventos teste nas instalações que vão receber os Jogos. E o ministro do Esporte fez um balanço das obras. As obras estão boas, estão dentro de um cronograma. Nós temos algumas, inclusive, já bem avançadas no nível de maturidade delas. Ou seja, o Rio ganha um grande legado, um grande legado material. E esses equipamentos, muitos deles ficarão de forma definitiva. O que vai fazer do Rio, portanto, uma cidade que vai ter tudo que há de mais moderno, não somente para a iniciação esportiva, mas para os atletas de alto rendimento.